Olá soldados, Cadu aqui e a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no canal e deixar o like boladão Vamos lá guys, esse trailer vocês me mandaram pelo Instagram, então se você não me segue no Instagram Me segue lá e me manda por mensagem algum trailer que você queira que eu veja aqui, que eu reaja Instagram.com.br caducimes Guys, esse trailer não foi uma, não foi duas, não foi três pessoas que me mandaram lá no Instagram Simplesmente parece que a Microsoft vai voltar com a franquia Fly Simulator Mano, a gente, pra quem conhece, pra quem é velho como eu, sabe que Fly Simulator sempre foi referência em simulador de avião E meu, até onde eu sei, ninguém sabia nada, ninguém sabia nenhuma informação em relação ao retorno dessa franquia E mano, me falaram que o trailer tá massa, então eu já coloquei em 4K e vambora assistir nesse exato momento, meu irmão Partiu Ó, capturado em real time em 4K Olha, usou as informações satélite da... Usou a informação de satélite e azure, não sei o que que é Isso aqui é in-game? Não... Não é possível Não... Isso é in-game? É in-game, mano Super bom O que é isso aí? O que é isso aí? Olha os detalhes, velho! Nossa, mano! Que isso, velho! Mano, olha esse trailer, velho! É por isso que muita gente me mandou, velho! Agora tá tudo explicado! Eu lembro quando eu era moleque, velho, pra vocês terem ideia, eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Tinha saído, eu acho que era o Fly Simulator 10, eu acho. Acho que era, não sei se era o 10, Fly Simulator 8. Eu não lembro, guys, sinceramente eu não me lembro. O que eu me lembro é que era uma caixona, mano, dessa Lapa assim, ó. Era uma caixona. E eu lembro que ele era muito caro, tá ligado? Era tipo 400, 500 reais. E eu sempre via no shopping assim, tá ligado? E eu sempre pedia pro meu pai e pra minha mãe comprar, só que era muito caro, tá ligado? Era muito caro. E na época minha família não tava numa situação financeira muito boa. Então eu lembro que passou, mano, passou anos e anos e anos. E aí depois, quando eu já tinha crescido e tal, eu, sem querer, eu acho que eu passei num shopping e tinha, tipo, jogos antigos assim pra vender, tá ligado? E aí eu encontrei aquela caixona, mano. E aí eu peguei e comprei, tá ligado? Eu fico até um pouco, sei lá, feliz, tá ligado? De lembrar, de ter essa lembrança. E é um jogo que eu lembro que marcou bastante durante a minha vida, né? Quando eu era moleque. Até pela situação familiar que a gente tava passando. Então eu fico até um pouco emocionado em lembrar disso aí. E, mano, ver a evolução desse jogo é algo impressionante, cara. Impressionante. Olha, quer ver a cena que tem aqui, eles na cidade, tá ligado? Meu, é uma coisa de outro mundo, cara. Olha isso, velho. Olha a evolução desse jogo. Meu, a gente tem que bater palma pra todos os jogos que a Microsoft, ela entra, pra que ela se envolve pra fazer, tá ligado? Fica excepcional, mano. Todos os jogos que a Microsoft entra, eu lembro quando ela fazia acessório, meu, era referência em acessório. Então, mano, sensacional. Me deu muita vontade, velho, de comprar um manche pra jogar esse jogo que eu não saí, velho. Sem brincadeira mesmo. Top demais. Eu não sei se vocês gostaram da mesma forma que eu, porque talvez tenha pesado um pouco mais o lado emocional, mas, mano, da hora, velho. Muito da hora mesmo. E, mano, eu até agradeço que vocês tenham me mandado no Instagram esse trailer, velho. Porque, sério, muito da hora mesmo. Eu curti de verdade. Eu espero que eu esteja conseguindo passar isso pra vocês. Esse sentimento, tá ligado? Porque é da hora, velho. Gostei demais. De verdade mesmo. Obrigado a todo mundo que me mandou ele. Demorou? E, guys, não esquece de deixar o like boladão aí. A gente tá numa série de Sims React que vocês me mandaram lá no Instagram. E o último pedido que eu faço pra vocês é... Me segue lá no Mixer. Primeiro comentário fixado. A gente tá quase batendo 800 seguidores. Fechou, guys? Tamo junto. E, mano, gostou demais esse trailer. Gostei de verdade. De verdade mesmo. É nóis, guys. Deixa o like boladão aí. Até a próxima e fui. Da hora. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri